Olha só aonde eu estou! Mãe Biju, bem de bijuterias e maquiagem. Estou mostrando tudo para vocês nesse vídeo. Vou fazer um vídeo comigo? Bora lá! E assim, logo quando você entra na loja, tem vários estandes, não sei como chama isso, várias prateleiras com acessórios. Tem aqui anéis, tem de tudo, gente. Aqui são com pedrarias, esse anel aqui é maravilhoso. Essa aqui é anel de falange, olha que coisa mais linda, gente, que fica. E essa pulseira aqui é novidade, que é aquelas de amarrar. Olha só que legal! Olha esse brinco, e eu vou ficar aqui embaixo dessa luz para vocês verem o brilho que tem esse brinco. Olha isso! Ele brilha futa cor, muito lindo, né? Então tem tudo aqui, gente. Olha, gente, tem vários brincos. Tem esses daqui mais levinhos, que brilha muito. Esse daqui é o que a Ingrid está usando. Olha só que coisa mais linda. Gente, super baratinho. Esses daqui são super levinhos, esses brincos. Olha a variedade de brincos que tem aqui. Eu fico louca toda vez que eu venho aqui, quando eu vejo toda essa variedade aqui. Eu não consigo comprar, gente, porque é muita opção. Então tem uma opção para você que gosta de brinquinho pequenininho. Tem esses daqui mais delicadinhos. Olha que coisa mais fofa! Arrasa, né, gente? Olha quanta cor tem desses brinquinhos. E essa parte de acessórios, olha só que legal. Tem esses chaveirinhos super divertidos. Olha a variedade. Agora aqui a gente tem mais uma visão geral da loja. Aqui a gente está na entrada ainda. É muito grande essa loja. Aqui tem carteiras, coisas para unha, espelho, capinha de celular. Gente, tem uma infinidade de coisas aqui. Coisas de cabelo, para lá tem coisas de cabelo também, mas a gente vai mostrar mais para frente. Enquanto isso, vou mostrando o salão aqui para vocês. Olha, aqui continua a capinha de celular, carteira, bolsa, onde a gente estava. E essa pessoinha aqui está aqui comigo, Ingrid, Babi. Oi, gente, tudo bem? Vocês olham aqui de novo com a Renata. Olha o brinco que eu mostrei lá para vocês. Olha, que lindo que fica lá. Uma coisa é mostrar lá no monstruário. Esse aqui é da lua, que muda a cor da pedra de acordo com o seu humor. Olha, você vê que lindo? E a pulseira. Olha essa pulseira. Olha que pulseira mais linda, gente. E esse anelzinho também, ó. Também é daqui. Bem delicadinho, ainda mais que eu estou de preto, né? Fica bem legal. Gostaram? Deixa eu continuar mostrando aqui para vocês. A gente não costuma olhar para cima, mas tem uma infinidade de bolsas aqui. Que olha... Se você gosta de bolsas... Não é todo o que você gosta de bolsas, né? Mas olha a infinidade de bolsas que tem aqui. Capinha de celular, aquelas tipo de carteirinha. Olha que legal, gente. Rosa, que é a cor que eu amo, né? Olha aqui. Legal. Tem de tudo quanto é modelo de celular. Tade de pulseira. Olha isso, gente, como brilha. Olha que coisa mais linda. Gente, eu fico perdida aqui, sério. Olha só, pulseirona. Pulseira para criança. Olha aqui, ó. Pulseirinha. E olha só, que legal. Tem tiarinha. Ó. Várias tiaras. Vende de pacote, vende de unidade. Tem bolsinhas pequenas, ó. Sabe aquelas carteirinhas para você de casamento? Olha aqui, ó. Tem várias opções também, ó. Pulseira, gente. Uma coisa que eu não... Antigamente eu usava muito. Parei de usar e estou voltando de novo, porque tem cada pulseira linda, linda, linda. Olha, essas pulseiras que tem várias juntas, são lindas demais. Olha isso, gente. Você coloca um look bem básico e coloca uma pulseirona dessa, já está super afimada. Eu estou mostrando para vocês e não estou falando o preço, né? Mas só para vocês terem uma ideia de preço, não vou falar o preço de tudo, mas para vocês terem uma ideia, uma pulseira dessa, você sempre olha no finalzinho aqui da etiqueta, R$ 5,40. Super baratinha, gente. Dá para fazer um composê, assim, ó, de várias pulseiras juntos, ó. Fica super legal. Ó, R$ 5,40 também. Essas daqui que tem bastante, ó, é R$ 12,80. Olha só, que legal. Gente, aqui, ó, tem uma seção só com folheados. Olha só, a infinidade de pulseiras, colares. Eu vou falar o precinho de uma coisa só para vocês terem uma ideia. Ó, folhado, essa pulseirinha aqui, ó, R$ 6,00. Está vendo a etiquetinha aqui pequena? Ó, aqui no finalzinho, R$ 6,00. Então, vocês têm uma, ó, está escrito folheados, tá bom? Olha a variedade de pulseiras. Vou fazer um apanhado geral aqui para vocês verem, ó. Olha que legal. Vamos ver o preço desse? R$ 5,50, gente. Olha que belo presente para vocês comprarem para o final do ano aqui, ó. Quer surra de maleta? Olha o tanto de maleta que tem aqui na loja. Tanto para bijuterias quanto para maquiagem. Olha que legal. Se é que nem eu gosto de unha postiça, olha o tanto de unhas postiças que tem aqui. E o legal é que aqui é tudo separadinho para você não se perder na loja. Olha só que legal. Agora chegou na parte que vocês amam, que eu sei que é, de maquiagem. Olha o tanto de cílios postiços que tem aqui. Infinidade de cílios postiços, gente. Para todos os gostos, tamanhos, modelos. Olha esses aqui, novidade da Macri-Lan. Olha que lindo esse, super natural. Não deu o precinho? R$ 2,60, gente. Olha só, que baratinho. Olha o tanto de cílios. Tem essas caixinhas aqui com mais cílios também. Essa daqui, ó, R$ 3,80. Coisas de cabelo, escova de cabelo, presilha, piranhas. Olha só. Vende de pacote. Olha o pacotinho aqui de piranha, para você ter uma ideia. R$ 2,30. Olha o tanto de piranha que vem. Quer pincel? Aqui tem surra de pincel para você. Olha só a variedade de pincéis que tem aqui, gente. Olha o tanto vai até lá embaixo. Olha só. Olha só. Olha o tanto vai até lá embaixo. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Muito quanto é marca, tem luzance, tem jasmin, olha o tanto de lápis, tem preto, tem branco, tem colorido, lip balms, tem da Moranguinho, olha só, luzance, que eu adoro esses lip balms, super cheiroso, tem da Tango, olha só, baratinho, 5 reais, paletas, olha, tanto de paletas, a Ruby Rose arrasando, agora películas de unha, você gosta de coisa de unha? Aqui tem unha postiça também e películas de unhas, tem gentinhos, olha a variedade de coisas que tem aqui. De perto, esse aqui vem com película e o pigentinho, vamos ver o preço? 2 reais e 30 centavos, olha isso, arrasa, né? O setor de maquiagem tá sempre assim, otário, né? Porque, sei lá, porque a gente ama, tem gaios, tem definidade de marcas aqui, Belly Angel, surra de Belly Angel aqui pra vocês, olha, tem pó, tem paleta de sombra, tem base, olha só, gaios, tanto esmalte, quanto a linha de maquiagem também, tem Tracta, se você quer produtos da Tracta, tem shiny, mulheres incríveis da Luizance, olha as paletas, base luminosa pela Luizance aqui tem, viu, gente? Base da Tenza. Gente, novidade quentíssima! Miss Friend, olha isso, que joia, não parece uma joia? É sombra cintilante, surra, olha isso, tem um blush dentro e é quanto? 6 e 20. 6 e 20. Olha só a novidade da FENSA, blush de bolinhas. Vamos ver quanto tá? Eu gosto de mostrar o preço pra vocês, ó. Vai, fala daí da FENSA. 15 e 30. Olha isso, gente, olha que lindo o blush. Esse é o POPOPATO. Isso aqui é maravilhoso, da Belly Angel, eu tô amando o número 3, gente. O 3 é fantástico. Deixa eu ver aqui qual que é o 3. Ai, não dá pra ver o número, mas olha, gente, esse aqui é maravilhoso pra contorno. E ele é opaco. Isso aqui eu adoro, que é bastão. Um lado é iluminador e o outro é contorno. E o contorno desse daqui, ele é acinzentado, perfeito pra contorno. Contorno molhado e iluminação. Olha, tem aqueles iluminadores da Louis Ansi. Gente, tem uma infinidade de marcas aqui. Venha conferir, olha. Só pra você ter uma ideia, 4 reais e 50 centavos essa esponjinha. Gente, olha o que tem aqui pra fazer sobrancelha da Louis Ansi, que eu adoro. Que tem dois mais acinzentados aqui, ó. Tem isso daqui pra poder pentear sobrancelha. Adoro. Amo esses corretivos da Max Love. Tem aqui, ó, duas paletinhas. Tem vários corretivos coloridos aqui. Tem da Shine. Olha isso, 2,90, gente. Vou dar um panorama aqui das coisas que tem aqui pra vocês verem. Aqui, ó, tudo separadinho, corretivos, ó. Esse daqui que é um lápis maravilhoso pra você passar na linha d'água e iluminar embaixo da sobrancelha. Da Belly Angel, 4,40. Olha só que baratinho e muito legal. Aqui em cima, gente, eles separam máscaras e delineadores líquidos. Olha só. Tem de várias marcas. Viva, Louis Ansi. Olha essa da Belly Angel aqui, ó. Cada cor é uma função, tá? Aqui embaixo é surra de beijinhos com glitter pra vocês. Olha o tanto de batom que tem aqui, gente. Muitas marcas. Tudo quanto é tipo modelo cor. Olha só, novidade aqui na loja, que são esses daqui da Latica, que tá a febre, né? Ó, gente. Olha que cor linda. Vou pegar logo a rosa, né? Olha isso, que lindo. Os batons da Latica, só pra vocês terem uma ideia aqui, tá saindo 18 reais, ó. Novidade também, batons da Mulheres Incríveis, ó. Aqui, só pra vocês terem uma ideia de preço, 5,20 cada um. Olha, todas de cores diferentes. Ruby Rose, que são ótimos esses batons também. Tem aqueles famosinhos, gente. Olha aqui, da Playboy, que foram inspirados na Lonnie Crime. Olha isso, ó. Tá quanto aqui, gente? Deixa eu ver o preço pra vocês. 6,10. Corre. Corre, porque tem pouco, gente. Olha lá. Gente, olha essa base aqui, tipo um BB Cream. É... Eu ouvi falar muito bem dessa Coke Wings. Essa é uma marca nova e eu vou levar pra experimentar. Olha esse tom aqui, super clarinho. Vamos ver o preço? Vamos ver. 8,30, gente. Vou levar pra experimentar. Olha a novidade, gente, da Fenza. Olha que... Eita! Não precisa... Base da Tango, só que imitando a da Ruby Rose. Hum, babado! Gosta de Dylos? Aqui também. Vem de Dylos. Olha só o tanto de coisas que tem da Dylos, gente. Olha a Isabela da Lindo. Olha eu! Olha a tia! Já que eu mostrei pra vocês essa surra de maquiagem, aí você vai entrar nesse site aqui da Mauro Bijuterias. Eu vou deixar certinho aqui, que é maurobijuterias.com.br e tem cupom de desconto que eu também vou deixar aqui na tela certinho. Tem que ser desse jeitinho que tá aqui. Vai ter só 200 pessoas pra ganhar esse desconto, que são 5% de desconto no site somente. Não adianta vir aqui na loja. É só no site. Vou deixar o site aqui pra vocês. O cupom de desconto. Então você corre, porque são só 200 cupons que a loja disponibilizou pra vocês, tá bom? Gente, olha a indicação da Ingrid aqui, olha. Sutiã que cola. Pra você que vai usar um vestido. Olha só que legal, ó. 16 reais, gente. Gente, a novidade aqui, ó, da Macrilã, que a Macrilã mandou pra mim, lembra? Que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó, tá 7 e 60. Olha só, aqueles negocinhos de você pôr super green, ó, pra não sujar o rosto na hora da maquiagem. Aqui, ó, é separado uma área só de coisas de cabelo. Isso aqui é tudo infantil, gente. Olha só quantas cabris e linhas infantis tem. Tem até pra nenê, ó. Olha só quantas cabris e linhas infantis tem. Só pra ter uma ideia de preço, 70 centavos. Olha só. Olha os coroinhas. Que gracinha eu tenho, gente. Olha que gracinha. Vamos ver o preço. 4 reais. Pra você que tem carro e deseja um lixinho de carro, olha só que legal E o preço, R$ 9,60 Tem várias estampas Tudo empacotadinho Aqui também, olha Várias xuxinhas de criança Você que quer, você é revendedor, aqui também vende no atacado Olha, isso eu uso muito, gente, pra colocar peruca Muita gente me pergunta onde compra a que vende na Mauro, olha R$ 1,50 Troquinhos, rosquinha Tem também pra loira Ó, tiarinha com strass Olha que graça Só squeeze de água Pra você que faz academia, que legal Necessaire, muitas necessaires Olha só a infinidade E tem mais, não acaba por aí Tem outro lado ali que tá cheio de necessaire Tem aqui, essas daqui são térmicas Pra você levar marmitinha Olha que legal O frio ainda não se expõe Então aqui a gente tem também Tachipol, tem bandana Riovinha pra criança Gente, tem tanta coisa aqui Vale a pena você vir aqui pessoalmente Pra conferir o tanto de novidade Que você até pra revender, gente Olha só que legal Olha o tanto de lenço que tem aqui Uma mochila Olha o tanto de mochila que tem Olha isso Até mala de viagem Se você tá precisando Tem mala de viagem aqui também Olha gente Mais piercing aqui pra vocês que gostam Tem infinidade Olha, tudo arrumadinho pra vocês Que a colega acabou de arrumar Eu tô mostrando aqui pra vocês Olha só que legal É um largador Você que gosta Que você é fashion Olha o tanto de largadores Que tem aqui, gente Você acha que acabou só na bolsa Maquiagem? Não Olha só Cinto De tudo quanto é modelo Tamanho pra homem e pra mulher Olha só Olha o eletroeletrônicos Também tem aqui Coisas pra mouse Computador Fone de ouvido Olha o tanto Música Música E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.